Ando louco de saudade de você Morto de vontade de te ver Eu ando louco de saudade de você Prazer Melissa, obrigado pelo carinho Eu tô gostando, super diferente pra mim Apesar de que a gente já vinha numa vida de casados, né? Eu tô vivendo juntos já há muito tempo É só faltar pra colocar as alianças, né? Pra corolar esse relacionamento Eu acho que é você saber entender um ao outro Se doar sempre, né? E procurar fazer do dia a dia juntos Dias felizes Eu acho que é isso Beijo grande